Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado criminalista, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada pela sua participação, doutor Rivelino. Sátina Pimenta, psicóloga. Nossa, mais do que nunca, né? Por psicologia, essas relações aí é muito importante. E a gente também recebe aqui o Robson, que tem passado, na verdade, por uma situação também delicada. Entende o que é esse conflito, não é verdade, Robson? Fala com a gente no microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está ligado, está funcionando. Esse problema é algo que vem se repetindo, não é de hoje, entendeu? Mas a gente sempre tenta entrar num diálogo, tentar resolver, entendeu? Porque isso aí pode acarretar, igual estava passando aí, problemas maiores. Então, é coisa que para a gente não. Eu sempre procurei, tem 20 anos que eu convivo, moro no bairro e graças a Deus eu tenho amizade com todos, entendeu? Mas é um negócio que é simples de resolver, né? Qual que é a situação do senhor? O problema ali não foi nem diretamente comigo, entendeu? Já aconteceu comigo no meio da... Outro animal também, da raça, mesma raça, atacou um animalzinho de estimação do meu filho, catou no portão, né? Mas aí teve um alvoroço, chamar a polícia e tal, mas com a gente lá não. Com a gente lá eu não... Na verdade, essa cadelinha, ela é querida por todos nós, né? Aí o que que acontece? Eu cuido dela, os pessoal até falam que eu sou o protetor geral dos animais, que lá eu boto comida para um, para outro, gosto de animais. E essa cadelinha, eu crio ela, eu falo que eu crio ela desde pequenininho, porque ela foi criada na rua, né? Mas ela tem uma tutora, uma dona, né? Mas ela sempre foi criada na rua, solta. Então, eu sempre cuidei dela ali, com medicamentos, né? Com o maior carinho. E isso me veio, me comoveu e me levou a tomar atitude em chamar, né? Até mesmo a imprensa, né? Essa cadelinha foi atacada por um animal do morador que fugiu, não é isso? É, isso. Aí, quer dizer, o que acontece? Ela, como outros animais, né? Solto, mas só é que esse vizinho, ele tem três pitbulls dentro do quintal. Fica solto, igual ele falou, são dóceis, não atacam, né? Você pode entrar lá que eles não atacam, mas são animais que eles... Quem conhece, sabe que eles não atendem, nem sempre atendem, né? Como os outros animais, outros cachorros. Qual que é o medo do senhor? É, o problema que a gente me levou a tomar essa atitude de chamar a imprensa, eu não tomei outra atitude, até fui, né, instruído para chamar, né? Fazer um boletim de ocorrência e isso e tal, mas eu não quis, não. Eu não quis porque eu preferi tomar essa atitude primeiro porque não é a primeira vez, né? E meu medo é porque essa rua tem as crianças que se unem brincando ali, né? De várias idades e já várias vezes esse cachorro foge e sai pegando, né? Graças a Deus foi animal. Mas, e aconteceu no dia que não tinha criança na rua. Mas, isso pode vir a carretar no animal desse. O meu medo, igual você perguntou, foi ele fugir porque eu tenho quatro netos. Estão ali brincando, eles têm os coleguinhas deles e fugir nesse momento e atacar, entendeu? Uma criança. Bom, a gente sabe que são diversas situações e geralmente podem ser resolvidas ali num bate-papo, numa conversa, na comunicação, mas infelizmente não é isso que a gente vê, não é verdade, doutor Rivelino? Boa tarde. Então, boa tarde. Na verdade, assim, a lei, ela protege. Em primeiro lugar, a responsabilidade dos cachorros é do dono. Se o cachorro fugir e atacar alguém, a responsabilidade é dele. Eu nem preciso dizer que o cachorro não tem punição para o cachorro, né? Só o ser humano é punido. E a responsabilidade é toda dele. Então, quer dizer, ele pode ser suscetível de ser responsabilizado por conta de uma lesão corporal, por ação de indenização, a depender do que acontecer e tudo mais. E os próprios cachorros também são protegidos pela lei. Quer dizer, se alguém maltratar um cachorro, deixar de alimentar, enfim, também sofre sanção do Estado. O Estado fica tentando proteger a todos o tempo todo, né? Fica criando leis para proteger as pessoas, para proteger os animais, para proteger o meio ambiente, a natureza, enfim. Então, assim, o dever de cuidado existe, é a obrigação dos donos e se eventualmente acontecer alguma coisa, certamente eles são responsabilizados. O que as pessoas precisam fazer? Precisam comunicar ao Estado. O caminho é comunicar ao Estado. O Estado precisa saber, né? Quer dizer, comunicar à delegacia mais próxima, para que tome providência, porque, na verdade, a gente precisa de número, a gente precisa saber, a gente precisa aplicar políticas para poder diminuir a possibilidade de acontecimento dessa natureza. Eu estou recebendo aqui uma chuva de comentários já no Facebook. Presta atenção, tá, Sátina? Que é para você, hein? A Denise Amance diz, Roberta, boa tarde. Eu tenho uma vizinha que quer arrancar a minha rede de esgoto, que tem aproximadamente uns 50 anos no mesmo local. Ela comprou a casa dela faz um ano. Não é fácil lidar com uma pessoa dessa. Até que ponto que vale uma conversa, Sátina? A conversa, ela é sempre válida, até o ponto de que a gente começa a desrespeitar um ao outro. Aí a gente precisa chamar o mediador. Seja ele o síndico do seu prédio, seja ele a justiça, né, doutor? Entende? Por quê? A ideia é que a gente, como ser social, a gente consiga conversar um com o outro e chegarmos num ponto. Mas se isso não é conseguido, a gente precisa pedir ajuda. O problema é que, hoje em dia, Roberta, as pessoas estão extremamente intolerantes. Mas, numa lógica de que o individualismo é o que eu quero é o que presta e o que o outro quer não me importa. E aí, beleza, eu quero, vamos pegar a participação. Eu quero que troque a rede de esgoto. Legalmente, eu tenho que trocar a rede? A rede, ela encontra-se de uma forma equivocada naquele espaço, construída de maneira errada? Tem obstruído alguma coisa, causada algum prejuízo? Ok. Então, vamos fazer uma mediação e tentar entender quanto tempo que eu tenho para isso, como que isso vai ser feito, quais são os custos que isso vai gerar. Pode ser feito isso entre ela e a vizinha? Pode, mas, pelo visto, não está acontecendo. Entende? E olha só, essas brigas podem terminar muito mal, viu? A gente vai conversar agora com a dona Rosemary. Rosemary, em 2002, o filho dela, o Douglas, que tinha 36 anos, gente, ele foi assassinado depois de uma briga com os vizinhos. Ele era casado, deixou dois filhos, a esposa e a mãe também. A dona Rosemary já está aqui com a gente e ela vai contar, né? Como é que tem sido a vida da família, dona Rosemary, de dois anos para cá? Boa tarde. Então, a gente vai sobrevivendo, né? A gente vai tentando sobreviver um dia de cada vez, tentando lidar com a saudade, com o vazio que ficou. E se apegando com Deus, que é nosso refúgio para sobreviver a essa injustiça, esse mal que cometeram para a gente, para toda a família. E tem um detalhe nessa história, é que eles eram colegas, né? Vizinhos mesmo, cresceram juntos. E aí a senhora jamais imaginava que pudesse chegar a um ponto desse. Sim, eram pessoas muito próximas da gente, né? Pessoas que estavam sempre na nossa casa, né? E que tinham convívio muito direto com a gente, né? Pessoas que a gente jamais pudesse imaginar que fariam mal para o meu filho, né? Pessoas que realmente viram o meu filho crescer. Porque quando eu vim para cá, meu filho ainda era adolescente, né? Depois ele já se tornou um homem aqui, né? Ele já trabalhava há quase 13 anos na Vale. Tinha uma família muito bonita, né? E do nada, assim, por falta de comunicação, né? Por maldade também, porque a maldade humana está muito grande, né? E eles armaram isso para o meu filho e tiraram a vida dele de uma forma mais cruel possível que pudesse ser. Qual foi o motivo, dona Rosemary, de todo o desentendimento? O motivo é um amigo da gente, que era muito próximo, e ele estava fazendo um serviço na casa do meu filho. E eles ficaram de conversar no final da tarde que eles iriam acertar o restante do que tinha ficado. E meu filho já tinha combinado com ele para ele pegar de tarde. Só que ele, ao invés de vir até meu filho, ele ficou ligando. A gente tinha passado um dia muito bonito na casa da minha filha. Meu filho estava muito feliz. E ele ficou ligando. Aí, no ele ligar, ele não quis ir até meu filho. Começou a xingar meu filho de moleque. E meu filho saiu por aí. Quando chegou na rua, que é aqui na frente da nossa casa, eles já estavam ali e iniciou-se uma discussão. E meu filho, na verdade, já tinha até se assentado com esse rapaz. Mas aí entrou o outro vizinho, que é o seu Jaime, que não tinha nada a ver com a conversa. E começou a agredir meu filho com palavras. E meu filho foi caminhando junto dele. E ele abordou meu filho junto com os filhos dele. E foi uma covardia muito grande, porque meu filho estava sozinho, não tinha nada na mão. E eles, cinco pessoas, começaram a agredir meu filho. Aí o meu filho mais novo, o Denner, entrou no meio para ajudar o irmão. O meu neto, o Cauã, que entrou para ajudar o pai também, foi agredido por eles. E eles, de uma forma mais cruel, furaram o meu filho. Foi direto no coração. Meu esposo e meu filho tentaram levar ele ainda para o hospital, mas não teve jeito. Foi fatal mesmo. Foi muito bom. E aí, gente, eu vou aproveitar, já volto a falar com a senhora, dona Rosemary, eu vou aproveitar a presença da Sátina, que é psicóloga, que está com a gente aqui no estúdio. Às vezes a gente vê que a pessoa tem amizade, tem uma boa relação um com o outro, mas por conta de um desentendimento, tudo se rompe, e aí já era todo o carinho, toda a consideração, todo o respeito que um tem pelo outro. O que explica isso, Sátina? A fúria. A fúria de querer estar certo. A fúria de querer tomar aquele espaço, ter aquele poder sobre aquilo que está acontecendo. E aí a gente se perde. Normalmente, quando a gente ouve essas histórias, a gente tem ou um quadro que foi um quadro explosivo, ou um quadro que, na verdade, já se apresenta dentro daquele sujeito e das suas relações, e ali chegou ao extremo. Então, a gente pode ter pessoas que já são agressivas e que, naquele momento, geraram movimento, o que, para mim, olhando com um olhar meio assim, é provável, porque se o sujeito e mais os filhos, todos eles agridem, então é uma lógica comum dentro da família. Entende? E o outro é um ataque de fúria mesmo. E dá medo, né? Quando a gente para para pensar assim, e aí, será que eu devo conversar com o meu vizinho sobre aquela insatisfação? Mas eu já conversei uma vez, já tentei com um jeitinho induzir que isso está me incomodando. O senhor também tem esse medo? Estou falando de uma forma geral, não só em relação a esse caso que o senhor está relatando para a gente a respeito dos cachorros do seu vizinho, que fogem, o senhor tem medo de atacar as crianças. Dá medo de conversar, de se expressar? Olha, eu, graças a Deus, durante esses 20 anos que eu moro, resido nesse mesmo lugar, nesse bairro, eu tenho amizade com todo mundo, com criança, com adulto, com todo mundo. E eu nunca tive esse problema. Inclusive, esse meu vizinho, é uma pessoa boa, um cara trabalhador, cuida da família dele com dignidade, não tem nada contra ele, é igual no dia que aconteceu, que a imprensa esteve lá na rua, ele passou, já recolheu a cadelinha, levou, passando, levando para uma clínica, e ali ele parou, e, poxa, você está querendo me prejudicar e tal, eu falei, meu amigo, com toda a paciência, que a gente dialoga bem, falei, meu amigo, não estou querendo te prejudicar, ao contrário, estou querendo te ajudar. porque você imagina, pensa se um animal desse, que não é a primeira vez que foge, ataca as crianças na rua, aí o problema com você vai ser pior. Então, eu passei isso para ele, com toda a clareza, ele dentro do carro, e a gente, eu, a gente dialogando. Foi um diálogo, mas, graças a Deus, está tranquilo, ele ligou também, passando as informações, que a cadelinha estava na clínica, pediu desculpa, que a gente, porque ele passou meio alterado, mas... Então, a conversa, até então, está funcionando, não é? Não, não tem nada, ele é uma pessoa excelente, um vizinho excelente, exemplar, a gente não tem esse tipo de problema, o problema, ele só se achou ofendido, porque não é a primeira nem a segunda vez que acontece. Então, não precisa, igual ele falou, você podia me procurar e conversar, mas isso já vem acontecendo. Então, eu poderia tomar uma atitude, igual o amigo me instruiu, faz o boletim de ocorrência, igual o doutor está falando aqui, mas eu não queria envolver essas coisas, eu queria levar isso aí ao público, entendeu? para que... Para alertar também, Não é um alerta, para todo mundo, que isso vem acontecendo, não só com a gente, mas para vocês verem, todo o Estado acontece. Olha, aqui no nosso Facebook, muitas pessoas também relatando, algum conflito com o vizinho, olha só, doutor Rivelino, a Rose Pontes diz, boa tarde, isso é horrível, principalmente, quando tem jogo de futebol, o vizinho não respeita, quem mora no andar de cima, chega a incomodar o proprietário, solicitei uma reunião, e o causador do barulho afirmou nessa reunião que não iria parar, tá? Enfim, falei que se continuasse, com certeza chamaria a polícia, graças a Deus, essas atitudes do vizinho acabaram, mas nem sempre os vizinhos param. É o que a Sátina colocou, na verdade, o melhor caminho, o melhor caminho é conversar, né? Só que o limite da conversa é o respeito, quando você perde o respeito, você precisa chamar o Estado, né? Você não pode bater na porta do outro, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, você não pode ir lá e prender o cachorro, você não pode ir lá bater na pessoa, você precisa conversar, e se a conversa não for proveitosa, precisa chamar o síndico, que é a pessoa indicada, para que você não tenha esse contato direto, e, em último caso, sim, o Estado, o boletim de ocorrência, que é quem está preparado para poder sanar esses problemas. E geralmente são motivos tão banais, né? As histórias que estão por trás... Mas que, na verdade, os resultados são muito trágicos, né? A gente vê, a gente viu aqui há pouco tempo um rapaz que desceu do prédio para dizer do som alto e ele foi morto por um policial que estava bebendo à alta madrugada lá, salvingando em Jardim Camburi. Sim, esse caso foi do músico, o Guilherme. Foi, então, quer dizer, são de um professor maravilhoso. de direito, inclusive. Os motivos são banais, mas o reflexo pode ser trágico, né? As pessoas perdem a cabeça, né? Então, quer dizer, o resultado é muito negativo. Então, já que o senhor citou aí o caso do músico, o Guilherme, que a gente... Filho do professor Glício da Cruz Soares, que é um excelente professor de direito. A gente noticiou na época, né? Toda vez que a gente comenta sobre esses conflitos de vizinhos, não tem como a gente esquecer desse caso, até porque ele não pode terminar impune. O Guilherme, gente, ele foi morto dentro do condomínio com um tiro, depois de pedir ao vizinho simplesmente para baixar o som. Nas imagens que na época foram divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver o momento em que Guilherme vai até o Lucas, os dois discutem, o soldado bate com a arma no rosto dele, aí logo em seguida ele atira em Guilherme, que cai. Lucas ainda toma com maior frieza um gole de bebida ali do lado de fora do condomínio. O soldado segue preso no quartel do Comando-Geral e o processo de demissão está em andamento. É lamentável a gente noticiar um caso desse que ganhou uma grande repercussão e que a gente não pode deixar que fique impune. Está certo, doutor Rivelino. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Sátira, também. De nada. Muito obrigada, doutor, ao senhor Robson, pela sua presença. Eu também agradeço, entendeu? Essa atenção de vocês da TV Vitória e o trabalho sério que vocês fazem. Eu assisto, né? Eu sou uma pessoa que assiste os programas e gosto. A gente agradece. E quero também mandar um abraço para todos os pessoal de Viana, o povão de Viana, que é um povo maravilhoso, do meu bairro, Campo Verde, Vila Betânia, entendeu? Tá joia. Obrigada, Robson. Um abraço, então, para todo mundo de Viana, viu?